Bom, hoje eu tive que fazer um trabalho extra, tiraram meu sono da tarde pra fazer um trabalho extra Me mandaram pra uma cidade chamada Evanshead Mas pra quem acha que fazer trabalho extra é ruim né, olha onde é que eu vim parar Muito ruim né, trabalho extra realmente, muito difícil esse trabalho extra, viu A cidade é linda, o resto da cidade é linda Tudo bem pequeno assim, bem interior, mas porra Agora deve estar uns 13 graus, eu chuto E não sei se dá pra ver no vídeo, mas Tem gente na água, tem um surfando, tem um agora entrando Esses caras devem estar congelando Mas com certeza roupinha de borracha é pra que te queda né As ondas não são maravilhosas não, mas Até que estão quebrando mais ondinhas, aparentemente Não com uma formação tão boa, mas até que tem mais ondas Mas geralmente o lugar é espetacular É verdade E aí E aí E aí Obrigado.